Música Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Eita glória, peça com fé que ele vem Bom dia povo de Deus, bom dia minha preta Bom dia meu pastor, bom dia povo lindo Um bom dia assim bem abençoado, assim é um cheiro bem gostoso Um abraço bem apertado aqui das nossas ovelhinhas Que o nosso dia seja tão somente cheio, cheio de fé Sabe a quem pedir, peça ao nosso Deus E abençoado em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida, nós queremos pedir que você compartilhe Esses momentos maravilhosos, nós estamos aqui mostrando aqui pra vocês Olha, gostei do culto lá, as ovelhinhas lá da Fazenda do Pai Ah, é que não é bonitinha Lindas ovelhinhas, né? Lá da Fazenda do Pai Essas aí são ovelhinhas da raça doper Lindas Glória a Deus por isso, né? E nós queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis Dê o seu like Estamos falando sobre os frutos do Espírito Hoje vamos falar sobre fé Eita glória Palavra de duas letras, mas tão poderosa Antes, porém, queremos convidar você e toda a sua família Para estar conosco, dias 9 e 10 de abril Dia 9 e 10 próximo Em São Paulo Capital, na nossa igreja Pão da Vida de São Paulo Capital Para você estar participando conosco deste momento maravilhoso Momento de cura, milagres e maravilhas Aleluia Dia 9 e domingo, 15 horas, 3 da tarde Dia 10, segunda-feira, 19 horas Fica na rua Doutor Zucchi, em 550, bairro Santana Cinco minutos do metrô Vamos estar lá com o pastor Henrique, pastora Cida e com os irmãos Vai estar conosco o pastor Narciso A irmã Aninha e o Jessé da Atalaiatu vão estar conosco também E a cantora Manu Valcácio e seu esposo Adriano Medeiros Jônia é a mãe Jônia é a mãe Vamos estar fazendo uma grande festa para Jesus Cristo Mas vamos falar sobre fé Você sabe que a fé é o sétimo fruto do Espírito Santo E você veja que ela ficou colocada em sétimo lugar Sétimo é o número da perfeição Aleluia E a fé, ela agrada a Deus A palavra de Deus chega a dizer que sem fé É impossível agradar a Deus É indispensável É indispensável para todo crente Um crente sem fé, um crente sem equipamento Um crente sem força, sem poder, sem ferramenta Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17 Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus em outras versões Aleluia Olha 2 Coríntios 5, 7 Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Nós não precisamos ver para crer Aleluia Nós acreditamos no poder da palavra de Deus Porque Deus, Ele traz à existência o que não existe Então nós cremos no poder da palavra dEle Olha Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Esse versículo é tão importante que ele diz que nós não somos salvos Aleluia Por obras próprias Eu não sou salvo porque sou bonzinho Você não é salvo porque é boazinha Você, irmão, porque é bonzinho Não Nós somos salvos pela fé A fé de quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus E morreu para redimir, perdoar os nossos pecados Essa fé é que nos faz filhos de Deus salvos em Cristo Jesus Aleluia Não é por causa de obras para que ninguém diga Não, eu fui bonzinho e agora me salve Não Não é se você é salvo pela fé em Jesus Cristo Aleluia Romanos 4, 5 Todavia aquele que não trabalha Mas confia em Deus Que justifica o índio Sua fé Lhe é creditada como justiça Veja o poder da fé É creditada como justiça E não é a justiça dos homens que atrapam de imundícia, não É a justiça de Deus Veja o que Jesus Cristo falou aqui em Mateus 17, 20 Ele respondeu Porque a fé que vocês têm é pequena Eu asseguro que se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer este monte Vá daqui para lá E ele dá Nada será impossível para vocês Aleluia Alguém já viu um grão de mostarda Eu já tive na mão assim várias É muito pequeno Tamanho da cabecinha do alfinete É verdade E Deus disse Abaixo de uma fé deste tamanho Se você tiver fé do tamanho de um caroço de mostarda Você vai transportar os montes Olha que palavra poderosa Mateus 21, 21 Palavras de Jesus Cristo Jesus respondeu Eu asseguro se vocês tiverem a fé E não duvidarem Poderão fazer não somente O que foi feito a figueira Mas também dizer a este monte Levanta-se e atira-se no mar E assim será feito Amados Aleluia Eu quero falar um pouquinho sobre Crê O crê e fé é a mesma coisa Crê Muitas pessoas sofrem muito por antecipação Que é isso Eu sofro antes De se realizar aquilo que eu estou esperando Muitas pessoas tornam os problemas Pequenos em enormes problemas Por quê? Porque falta fé Uma situaçãozinha desta manhã Vira um monte Everest Porque a pessoa naquela hora Ela toma posse De que aquilo vai ser difícil Vai ser um obstáculo intransponível E dispensa A palavra de Deus Deixa de crer no Deus Que diz Não temas Eu te ajudo Eu sou contigo Eu te sustento Com a minha destra vitoriosa Esquece a palavra E toma posse Da palavra dos homens Do mundo E quem anda ouvindo o mundo Anda em confusão E quem anda ouvindo Deus Anda na direção Então por ouvir o mundo Muitas pessoas Até da Bíblia Nos relatos bíblicos Passaram muitas dificuldades Nós não podemos viver Os problemas Não Nós vivemos as soluções Desses problemas Por quê? Porque Deus está conosco Porque Deus é nosso Pai Porque Deus vai nos dar vitória Sobre tudo isso Verdade Não alimente o problema Alimente a sua fé Pastor, como é que eu alimento a minha fé? Está aqui o alimento Olha Um restaurante completo Verdade Palavra Alimento Restaurante completo Alimente a sua fé Porque se você alimentar o problema Ele cresce também Aquilo que você alimentar Vai crescer Se você plantar um pé de fruta E aí Regar ela Ela vai crescer E vai dar fruta Mas se você plantar um pé de espinhos Ele vai crescer também Vai dar espinhos Então aquilo que você alimenta É o que vai crescer E se desenvolver na sua vida Só que na palavra de Deus Deus manda a gente descansar Como assim? Nele Descansar quer dizer Ficar em paz O problema está lá Mas o meu Deus está aqui A dificuldade está distante Mas meu Deus está sempre próximo E na hora oportuna Ele vai me dar vitória Sobre essa situação Olha aqui Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Sem fé é impossível Agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa Aquilo que o busca Sem fé você não tem como Agradar a Deus Mas quem se aproxima dele Vai ter a recompensa Qual é a recompensa? Ele atendendo aquilo Que nós pedimos Verdade Isso é muito interessante Irmãos Não se alimente das dúvidas Olha aqui o que Jesus Falou em Mateus 15, 28 Jesus respondeu Mulher grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante A sua filha foi curada Esta mulher É a Ciro Fenícia Que foi atrás de Jesus Para libertar sua filha De uma legião de demônios Ela lutou muito Contra os discípulos Senhor mandou essa mulher embora Mas ela insistiu Então insista Desista Desista de desistir Mas persista em receber A sua bênção E de tanto ela insistir Olha o que ele disse Mulher Seja feito conforme você deseja Aleluia Aqui está uma confirmação Do que está no Salmo 37, 4 Que diz Deleita-te no Senhor E ele concederá O que deseja o seu coração Aleluia A fé é uma coisa extraordinária Esse momento aqui Do Evangelho de Jesus Mateus 9, 2 Lemos Alguns homens Trouxeram-lhe um paralítico Deitado em sua maca Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Tem bom ânimo Filho Os seus pecados Estão perdoados Essa palavra aqui É para dizer para você Que nós Eu Vocês A pastora Jossanete A gente precisa andar Com quem tem fé Porque quem anda Com desanimado Sem fé Acaba pegando aquele mal também Aleluia É verdade Ou você vira ele Numa pessoa de fé Ou ele vira você Numa pessoa sem ânimo Aqui Quatro amigos Pegaram esse paralítico Levaram Chegaram lá Não tinha como entrar na casa Uma multidão Estava lá Jesus estava dentro da casa Entraram por cima Colocaram por cima do telhado E Jesus curou ele Isso é a prova Que a gente tem que andar Com quem tem fé Que possa nos levar Até Jesus Para recebermos a bênção Agora se você andar Com uma pessoa sem fé Tudo que você disser Aquela pessoa vai dizer Que não dá certo Vai dar certo Isso não vai dar certo Não Larga isso para lá Abandone esse homem As irmãs que são separadas Escutam muito isso Arranje outro Não quer nem saber O que está no coração Não quer nem saber O que ela está sentindo Não quer nem saber O sofrimento que ela está passando Não dá logo Arranjar outro Mas se a irmã Quer aquele Quer que Deus restaure Então Não ande com pessoas Que não tem fé Para que você Não seja contaminado Por esse desânimo Ande com quem tem fé Ah Aquele paralítico Foi curado Porque os quatro disseram Vamos lá Vamos levar ele Chegaram lá Dificuldade Ah Não tem como entrar não Arruma de gente Não tem como entrar não Vamos entrar pelo telhado Foram para o cima Subiram na casa Botaram o paralítico Imagina aí O aleijado em cima da casa Abriram o buraco No telhado E botaram ele Desceu Viram onde Jesus Estava aqui Vamos botar ele aqui Jesus curou ele Nós precisamos de pessoas Que nos levem Até Jesus Cristo Aleluia Com a sua fé Com a sua coragem Com o seu encorajamento Né Se você Ficar perto De quem não acredita No seu milagre Você tem que isolar Essa pessoa Isolar ela assim Não deixar de ouvir ela Ela pode até Estar participando Da sua vida Mas lá A sua opinião Para mim Não faz sentido Porque você está querendo Que eu deixe de acreditar No meu Deus Você está querendo Que eu deixe de acreditar No meu milagre Eu não vou deixar de acreditar No meu milagre Porque Deus me garante Esse milagre Então vou continuar Acreditando nesse milagre É isso que temos que fazer Acreditar nos milagres De Deus Para nossas vidas Aleluia Amém amados Chegou a hora da nossa oração E vamos fazer uma oração Com fé Acreditando que o nosso Deus É o Deus do impossível O nosso Deus É o Deus que realiza Santo Deus Eterno e poderoso Pai A nossa palavra Hoje Deus É para agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito Mas também fazer Um pedido Deus Aleluia Não deixa A nossa fé Se enfraquecer Não deixa Deus A gente desistir De crer Não deixa Vivemos a desilusão Daqueles que não tem fé Que nós possamos Suportar As lutas Mas com a certeza A convicção De que quem está no controle É o Senhor É o Senhor Que vai resolver É o Senhor Que vai fazer É o Senhor Que vai abençoar E nós louvamos O Teu nome Deus E agradecemos Porque Tu és O Deus de perto E de longe Dos montes E dos vales O Deus Que manda nos céus Na terra Embaixo da terra Em toda parte E a nossa fé Pai É uma fé convicta Nós acreditamos No Senhor Sabemos que o Senhor Tem poder para fazer E faz Então o nosso pedido Hoje é para que o Senhor Socorra Teus filhos E filhas Que estão passando Pelos mais diversos Processos na vida Precisando Deus Da Tua mão estendida Do Teu olhar Misericordioso Hoje nesta oração Nós queremos Seus amigos Que transporta Aqueles que estão Paralisados Pela falta de fé Transportar até o Senhor Para serem curados Erguidos Sarados Cheios da Tua presença Pai Deus Santo Deus Amado Tu és o Deus Todo Poderoso Tu és o Deus Que podes Todas as coisas Então opera Deus Os Teus milagres As Tuas maravilhas Na vida dos Teus Filhos e filhas Para que saibam Que o Senhor É Deus Deus Grande Deus Poderoso Obrigado Jesus Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem cuidado de nós Aleluia E nós louvamos O Teu nome E agradecemos Por tudo Muito obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Abençoa Pai Nossas Ubelinhas Abençoa Nosso Vizimista Opertante Os que tem Fotos E propósitos Os que ajudam A Tua obra A crescer Fé Coragem Amém Deus abençoe Não deixe de compartilhar Inscreva-se aqui no canal Compartilhe E mande para o maior número de pessoas Se você puder E dá o like Ó Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Fiquem na paz Deus abençoe Daqui a pouco O culto no lar Depois do pastor Gabriel Batra E bom dia Jesus Fica na paz Beijo no coração Das nossas orelhinhas Não esqueça Dia 9 e dia 10 Em São Paulo Capital O grande culto De curas e milagres Lá com o pastor Henrique Pastora Sida Na rua Doutor Zucchi 1550 Bairro Santana Centro de São Paulo A 5 minutos do metrô Venha estar conosco Receber a sua cura O seu milagre Deus abençoe Amém É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo